Chips mandou uma mensagem pelo Pix, gole sempre quis ser torcedor da PEN, mas não consigo tacar double hang loose, sempre sai um beleza no lugar. Salve cabeça de dois andares, você sabe a semelhança entre um japonês e 99 reais? Não? Não? Os dois são quase 100 pau. Tá boa. Ah, não! Pro, você está realmente fazendo isso para Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. O que? Thanks, man! Eu vou você... One. Have fun waiting for the next one, loser! Keydrop, into the new game with new skins. Lula mandou uma mensagem pelo Pix. Boa tarde, Gaules. Boa tarde. Lula aqui, comecei a fazer aula de Libras e agora estão me chamando de fanho. Top mandou uma mensagem pelo Pix. Velho, dá não, velho. Salve, Gal. Bolsoraba mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, a Fúria vai fazer mudanças. Já estou com a minuta das mudanças aqui na minha mesa. E em até 72 horas vai mudar. Aguardem, furiotas. Ah, velho. Pro Girafoldazi mandou uma mensagem pelo Pix. Essa Fúria fica entrando no ponto. 10 segundos. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Vontade de cagar nas paredes todas aqui do escritório. Ah! Vini mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Gal. Quem estiver precisando de nutricionista, segue minha megera no Instagram, carinepereira.nutri. Carinepereira.nutri. Bolsonaro mandou uma mensagem pelo Pix. Ai, minha xereca. Ai, minha xereca. Não, acabou, acabou, acabou. Aí, ó. Anônimo mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, o sonho de todo brasileiro é passar no mesmo concurso público que o Guerri na Fúria. Não é mandado embora nunca. Barra contra barra mandou uma mensagem pelo Pix. Me bebe, versadão e amizade. Salve, Gal. Salve. O pedidinho do Lula tá na minha bunda. Só não conta pra ele. Não, cara. Forte abraço. Que isso, cara. O que acabou? Acabou o LivePix. Não, velho. Pô, é brincadeira um negócio desse aí. Organizada, a xereca mandou uma mensagem pelo Pix. Boa tarde, companheiro Gaules. Cadê nosso querido Zé Sapinha? Ele tá, velho. Tá cuidando do Mercadinho agora, velho. Mensagem pelo Pix. Tá? Boa noite. Boa noite. Protesto na Tribunera. Ué. Brasileirinhos não aguentam derrotas frequentes nas competições e pedem refund de gopoints. De gopoints, velho. Nini Finger Espanhol mandou uma mensagem pelo Pix. Olá, Gal. Olá. Esta fúria é simplesmente decepcionante. Ni sequera puedo beber mi cachaçinha para ver se o partido fuera a guerra. E vámonos, Imperial. Gal. Gal, o rei do pó mandou uma mensagem pelo Pix. Não, o que que é o rei do pó, cara? Gal, Gal. Vou pedir o Alexandre de Moraes para bloquear a internet da fúria para a gente não ver mais aquela bomba de time horrível. Bat Boom mandou uma mensagem pelo Pix. Não, cara. Olá, Alexandre Borba. A BTS me enganou e levou todo o meu dinheiro. Só com o Fer gastei 100 KF total. Fui escamado pelo Wesley Safadal do CNS. Silvestre Estaranchi mandou uma mensagem pelo Pix. Ah, não acredito. Salve, Gal. Manda um abraço para o pessoal do clã. Kiko, Vinho, Branco e Filinho. Não, não. Ah, eu não sei nem por onde essas mensagens... Eu já tirei a fonte. Gal mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, sabe o segredo do relacionamento duradouro? Faça igual o mosquito. Apagou a luz, pica. Ha, ha, ha. Cara. Lula Molusco mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, eu comecei a ler um livro no quarto de casa e de repente acabou a energia como-lhe no escuro. Como? Eu te bano no escuro. Zicabre mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, lasanha Manuela, aspirador de marmita, caçamba de navio. Hoje, terça, dia de tomar aquele corote e picanha fatiadinha. Um beijo. Um beijo. Gil me mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, respira fundo. Respira. Segura o ar. Chat, é dessa forma que iremos estocar vento. Nessa caixa gigante que o Alexandre chama de cabeça. Cebolinha Meliciano mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Gal. Manda um salve pra meu time. Gal, qual a ferramenta favorita do Gal, Xenhenhenhen? É o martelo porque ele bate. Se eu não entendi, é bata mesmo. Vita Roberto mandou uma mensagem pelo Pix. Gal manda salve pro Jonathan Bananinha. E pro casarim bigode de Xota da Choque de Londrina PR. Cara. Olha, Imperial 6. Xopaku mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Gal, Gal, Gal. Se um cadeirante tem problema no coração, ele... Não, cara. Você tá banido. Tá banido. Ou velocímetro. Cara. Cusco Jack mandou uma mensagem pelo Pix. Meu Deus do céu, velho. Minha irmã acompanha a voz até mais de 5 anos. Manda um beijo pra Megera Gabriela. Ele gostaria muito... Vamos falar um de cada vez aí, por favor, aí, cara. Para de vocês dois, velho. Um de cada vez. Deixar aí a mula e no rio. Dom Gal, sexto, mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Gal. Ficou sabendo da nova? Tínhamos Coca-Cola de 2L. E agora saiu o litraço de 4 e já chegou aí, Gal. Ah, essa é velha. Já chegou e tá banido. É muito velha, velho. Mágico da tribo mandou uma mensagem pelo Pix. Ô, mágico. Essa voz aí... Mágico da tribo aqui. Você sabe fazer mágica? Não. Sabe? Pois eu sei. Bota pra fora que eu escondo na boca. Não. Cabeça mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, adorei te conhecer. Lembra de mim, né? Sou a Vanessa do cabare do Diogo. Sei que você se lembra. Ah, que cabare do Diogo, Vanessa, cara. Pois ficou pegando no Limas a noite toda. Sei isso aí fora. Cuca Beludo mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Gal, tudo bem? Tudo bem? Já viu um fã pelado? Hein? Se não é porque você estava de costas. Cara, ó... Eu vou tirar, eu vou tirar. Gal, essa fúria, hein? Acho que tem jeito, mas não. Precisa de mudança. Tem sim. Mudinho mandou uma mensagem pelo Pix. Alve. Vai o quê, cara? Cabeça mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, quando você vai fazer língua de boia milanesa? Vê se. Primeiro passa a língua no ovo ou passa primeiro na rosca. Olha... Milena mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, Gal, na ina aqui. Vamos tomar uma cachaçinha qualquer dia desse? Tirar, que eu vou cagar. Não, não. Cala, cala. Cara, não, cara, não, cara, não, cara, não, cara, acabou. Acabou, tá vendo? Acabou, velho. Daí, desde as oito. Tá aí, desde as oito? Gal, Gal, não tira. Não tira, não tira, Gaú, tira não, Gaú, te amo. Salve aqui de Verona, na Itália. Salve, Verona, na Itália. Eu tô perdido, velho. Salve, Gal, Gal. Que alegria você aqui. Cabeça grave, cabeça normal, de cabeça de cabeça, cabeção maromba, é o cabeção anabolizante. Faz o urro, urro. Dilma mandou uma mensagem pelo Pix. Companheiro Gaules, essas tretas no Twitter é um problema. É um problema. Porque sem chuva no Nordeste tem seca. Tô aprendendo jiu-jitsu. Tô aprendendo jiu-jitsu.